Olá, essa conversa é parte de uma série sobre educação produzida pelo canal Um Brasil, uma iniciativa da Fê Comércio São Paulo. Nossa entrevistada de hoje é a Stephanie Habrich, ela é administradora com mestrado em relações internacionais. Stephanie nasceu na Alemanha, é filha de mãe francesa e pai alemão e veio para o Brasil quando era pequena ainda. Com passagem por vários bancos de investimento, com experiência de trabalho em vários países, a Stephanie acabou mudando, dando uma mudança de rumo na vida dela e fundou o Joca, que é o primeiro e único jornal destinado ao público infanto-juvenil no Brasil. Stephanie, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco como que essa sua história de vida é super interessante, desde a leitura, né? Você era ávida leitora, não é isso? De publicações noticiosas na infância, até depois a carreira no mercado financeiro, o choque que você teve porque estava nas torres gêmeas, né? No dia dos atentados de ontem de setembro, como que isso acabaram levando ao nascimento do Joca, essa mudança aí diferente do que você fazia antes na sua vida? Nossa, meus pais queriam continuar a leitura, né? Que eu continuasse a falando o alemão e francês, então só na França, por exemplo, até hoje existem mais de 300 revistas para criança e jornal para criança mais de 10 e a maioria dos jornais para criança na França são diários e isso no mundo inteiro, então não é que a gente está reinventando a roda, é uma coisa que existe há 30, 40 anos e eu cresci muito com isso, mas óbvio que eu fui procurar minha cenourinha em outro lugar, fiz administração de empresas, acabei trabalhando em Nova York, mas já lá eu comecei um pouco mais descontente com o que eu estava fazendo em banco de investimento, eu comecei a fuçar o mercado brasileiro, que eu queria muito voltar e mostrar as revistas para as crianças e os jornais. Com esse estudo, eu fui visitar empresas francesas francesas, que eu queria trazer para o Brasil, enfim, não deu certo, veio 11 de setembro, que eu acho que foi a última gota d'água, né, que eu estava dentro das torres no dia e acho que me fez repensar, me fez repensar em várias coisas, acabei indo, saindo de banco de investimento, fui fazer meu mestrado, realmente para pensar em que rumos levar, eu realmente queria fazer alguma coisa na educação e trazer para o Brasil uma forma de material com quais eu cresci e que não existiam no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil em 2007, criei duas revistas para criança, que fali logo depois, quer dizer, depois de um ano e meio, dois anos, eu fali, por quê? Porque eu vim um pouco com essa mentalidade que, sem tropicalizar o produto, sem, eu achei que a gente ia, que os pais iam assinar, né? Não aconteceu isso. E não foi isso, então, e é óbvio, porque eu não tinha, que é a parte gostosa aqui no Brasil também, é de criar essa mentalidade nova. Então, o meu grande sonho é trazer essas ferramentas, essa ferramenta para todas as crianças do Brasil, trazer uma nova forma de pensamento, uma nova, criar uma nova geração, né? E isso tudo se cria, não é de um dia para o outro. Então, se eu tivesse feito um jornal, assim, na França, na Alemanha, seria mais um entre vários outros. Aqui não, aqui é toda essa nova cultura, né? Então, para as crianças foi uma coisa que é muito bem aceita e elas adoram, elas são leitoras natas. Não é isso que a criança não se interessa. A criança é curiosa por natureza. Então, ela sim, ela lê, ela se interessa. E qual foi a mudança, assim, entre as revistas que você falou que te levaram à falência depois de pouco tempo e acabou vindo o Joca, né? Que é um produto muito bem aceito, que está indo muito bem, assim. O que você aprendeu nessa experiência sobre esse mercado do Brasil? Como é que você descobriu que tinha que ser o seu plano de negócios, né? E o produto em relação ao que você conhecia fora? É, é sempre uma construção, né? Então, você se joga nisso. Isso é ser empreendedora, é se jogar e depois você... Ah, e agora? Como que eu faço isso? Então, foi um aprendizado muito. Então, não é que as revistas, elas faliram, mas logo depois, quando eu falo fali, eu fali durante... Você fala e depois você recupera, você continua. Tanto é que eu tinha mandado, era um... Mandei, na época eu tinha mil assinantes pais, mandei uma carta para todos eles, assim, me fez uma semana sem conseguir dormir. Falei, nossa, estou devendo para eles. Como que eu vou fazer? Escrevi uma carta e recebi só respostas positivas. Nenhum pai pediu dinheiro de volta, falou assim, o Brasil precisa disso, continua, estamos do seu lado. Então, isso me deu mais força ainda. E o que me fez mudar é isso. Então, é essa tropicalização, você entender o mercado. Então, eu fui, tive muitas conversas com editoras, tudo, até que eu cheguei numa editora que me fez, me deu o clique. Eles falaram, não, cada livro que a gente faz, Stephanie, a gente investe X no livro e 3X no professor. Falei, então, o caminho, por enquanto, vai ser pela escola. E quando eu lancei o Joca, em paralelo às revistas, eu lancei como um produto que eu vou falar, vou pelas escolas. E é isso. Porque também consigo me sustentar muito mais fácil, né? Porque não é uma família que vai adotar o Joca, são 300 famílias que vão adotar. E isso que aconteceu. Logo que o Joca foi lançado, ele virou material obrigatório em várias escolas. Então, fui nas principais escolas para poder me sustentar, virou material obrigatório na sala de aula. Tudo isso eu adaptei também para não deixar o professor com pânico de entrar um novo material e falar assim, nossa, não sei usar isso, não quero usar, é mais material. Então, fazer com que seja uma coisa que entre junto no currículo, naturalmente, para as crianças. Isso nas escolas privadas. Mas o meu grande sonho, grande sonho, é as escolas públicas, que é onde estudam mais de 90% das crianças no Brasil. E eu não vou sossegar enquanto todas as crianças do Brasil tiverem um Joca na mão. E como é que está essa penetração hoje em dia na escola, no universo da escola pública? Assim como nas privadas e nas públicas? Sim, como que se compara? Porque você está em algumas redes, né? Do setor público. Sim, eu estou em algumas redes. Mas são poucas ainda. São poucas, mas está crescendo bastante. Então, o que eu fiz? Para me manter, primeiro, eu precisava entrar nas privadas. Consegui me manter porque a gente não tem anúncios, a gente não tem propaganda, não tem nada. É só pela assinatura. E uma vez que eu consegui me manter, eu comecei a doar também para as escolas públicas para fazer. E a maioria das escolas públicas, quer dizer, a grande maioria, pediu um grupo. Todas elas mostraram um aumento de 15% a 20% nas notas delas, oficiais, depois de um ano de uso de Joca. Por quê? Porque é evidente, né? É evidente, as crianças começaram a se interessar muito mais pelas matérias, a ler, a escrever. Então, imagina aprender verbo. Tem muitas escolas que deixaram de usar, não só, mas deixaram de usar um pouco o livro didático para usar o Joca. Porque é muito mais interessante para uma criança aprender o que é um verbo, o que é um sujeito, mas discutindo o furacão Dorian, que era um furacão 5, categoria 5, que os pais estão falando, o professor está falando, o amigo está falando. Então, é muito mais interessante. Ou aprender matemática, entender o que é porcentagem, numa coluna onde fala que o desemprego no Brasil aumentou. Então, ah, nossa, isso acontece na minha casa, meu pai está desempregado, agora eu entendo a porcentagem. Ela traz isso para a realidade, para o dia a dia. Para o dia a dia. Para mim, o jornal, ele derruba os muros da escola. Porque não adianta você se formar. O que é a escola? A escola te prepara para o mundo. Mas como ela te prepara para o mundo se ela não tem uma ferramenta dessas que mostra o que é um mundo lá fora? Então, aqui, o Joca nada mais é... Mostra para a gente um pouco, assim, como é o jornal. Sim, o jornal, nada mais é... Ele vem em formato de tabloide, para ser parecido com o jornal. O impresso é importante. A gente tem impresso e online, mas é um impresso que domina. As crianças dormem com o jornal embaixo do travesseiro, se sentem pertencentes à sociedade. Então, eu sinto, eu sou parte da sociedade, tem um jornal para mim. Então, não é só, como chama, assuntos de adulto. Não, é assunto para mim. E é isso. É óbvio, porque a criança que tem hoje 10, 12, daqui a 4 anos ela está votando. E como se a gente não forma ela? Como se você não forma esse pensamento crítico? Ela vai saber votar? Ou ela vai saber ver o mundo? Então, é isso. É formar o cidadão do século XXI. É o cidadão ativo. E isso, muito a gente envolve. Então, o jornal nada mais é do que as notícias no Brasil e no mundo, não num linguajar infantilizado. Num linguajar apenas contextualizado. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente falou de Brumadinho. Então, Brumadinho, a gente contextualiza. O que é uma barragem? Para que ela serve? O que é minério de ferro? Quando você pergunta para muitos adultos, muitos adultos não sabem também. Para que usa minério? Uma barragem? Nossa, eu não sabia. Então, a gente contextualiza, explica. E a gente também faz a criança se envolver. Então, naquela ocasião a gente falou assim. Leitoras do Joca, quem quiser escrever uma carta de apoio, de solidariedade para as crianças de Brumadinho, o façam. E eu queria que viesse pelo Joca, pela nossa redação, para eu poder distribuir depois direitinho para as escolas e ficarem o mesmo número para as escolas. Mesmo assim, a gente pensou que ia ter umas 100 cartas. Foram mais de 3 mil cartas de leitores de criança. Em paralelo, você está trabalhando português, leitura, redação e empatia. E a empatia é mais do que a empatia. O cidadão, né? Porque o jornal traz exemplos de lideranças. Exemplos bons e ruins. Mas eu tenho que aprender a interpretar isso. Então, a gente também ensina a criança como você distingue, como você diferencia uma reportagem que pode ser verdadeira ou não. E as crianças também, quando ela sabe que é verdadeiro, motiva ela a ler mais e a procurar mais. A gente fez uma pesquisa também há alguns anos atrás, onde a gente pegou mil alunos que usam o Joca, que leem o Joca e mil que não usam. E aí mostrou o que a gente vê na sala de aula todos os dias, em conversas com crianças, né? É que as crianças têm um repertório muito maior quando tem a leitura do Joca, né? É o repertório, ela sabe distinguir o que é falso, o que é verdadeiro. Já dá aquele feeling na barriga. Hum, deixa eu dar uma checada em outra fonte. Ou falam sobre assuntos interessantes. Você vê crianças, assim, você vai nas escolas públicas, privadas, de repente estão falando assim. Nossa, Stephanie, mas realmente essa briga do Kim Jong-un e do Trump é ridícula, né? Como eles se comportam como crianças? Então isso faz parte, né? E o Control Group, que era o outro grupo que não tinha acesso ao Joca, falava sobre celebridades e sobre criminalidade. Muito interessante. E Stephanie, só para concluir, como que está o crescimento do interesse pelo Joca? Não sei se você pode, para encerrar, dar uma ideia de números para a gente, como que tem crescido. A gente tem crescido bastante. É um trabalho de formiga, isso que eu te falei no começo, porque você tem que colocar a nova cultura. As pessoas não sabem que existe e não sabem que precisam. E os pais, muitas vezes, ou não leem jornal ou leem apenas títulos, né? Que é um pouco a geração, não sabem falar de notícias com as crianças. Então ficam assim, como que eu vou falar? Mas pelo contrário, é super importante os pais falarem. É nosso papel. Porque ele vai ouvir. Ele vai ouvir de alguém outro, com uma explicação de alguém outro, com valores de outras pessoas. Então é muito importante essa nossa tarefa. E quanto a números, hoje a gente tem como material obrigatório, a gente tem mais ou menos 30 mil assinaturas. Nas escolas privadas, é um por aluno. Quando dá, a gente repassa essa assinatura para os pais, eles fazem. E aproveita, porque a magia, a grande magia, está feita em casa. Quando a gente trabalha uma notícia em sala de aula, mas o jornal vai para casa e a família inteira lê, a família inteira discute. Eu recebo feedbacks de pais que falam assim que a conversa deles na mesa de jantar mudou. E nas escolas públicas, onde infelizmente não temos todo esse recurso, pelo menos a gente consegue entregar 30 jornais por sala de aula. E esses 30 jornais fazem rodízio na escola toda, do fundamental até o ensino médio. Você vê uma sociedade mudar assim, você vê as crianças, nossa, é o que eu mais desejo. Por isso que eu não vou sossegar enquanto isso daqui é um presente para cada criança. Tem que ter um jornal em cada mão, em cada criança brasileira. Stephanie, o que eu queria te perguntar, o Joca chega a mais ou menos 500 mil crianças, mais ou menos, é o cálculo de vocês. Se você contar entre os leitores diretos, os indiretos, porque o jornal circula nas escolas privadas. E nas públicas, elas fazem rodízio. Sim. E aí, assim, o Brasil é um fato que mostram, por exemplo, os testes de leitura nacionais e internacionais. Nossas crianças leem mal. E acho que existe a percepção de que leem pouco, né? Provavelmente um fator alimenta o outro. Eu sei que você não é educadora, mas assim, você tem essa vasta experiência de contato com as escolas, e de retorno delas, né? E das próprias crianças em relação ao Joca. O que você acha que contribui para esse cenário ainda de leitura tão deficiente entre as crianças brasileiras? É. Então, minha resposta como não educadora, né? Como o que eu sinto e o que eu vejo nas escolas. E eu senti, e por isso que eu tinha tanta vontade de fazer uma coisa aqui, acho que falta material, talvez tão interessante para as crianças. Porque as crianças são curiosas, por natureza. Elas querem ler, elas querem saber. Então, não é que elas leem menos ou mal. É, talvez, falta mais material interessante e ao dispor delas. Porque os livros realmente são um pouco mais caros aqui no Brasil, não são mais caros. Também tem a questão da cultura, né? Então, eu vejo isso no Joca. As crianças amam o jornal. Amam ler, elas amam saber o que está acontecendo. Elas amam identificar o que está acontecendo. E, mais atrás, elas vão pesquisando mais coisas. Só que, do outro lado, e vejo também um pouco, essa outra geração dos pais que leem menos, que leem cada vez menos, que estão muito nas redes sociais, que leem muitos títulos, não se aprofundam. Então, isso não é só a questão do Brasil, é a questão do mundo inteiro. Mas, eu acho que com essas crianças vindo, assim, que eu vejo que tem a... Como chamar o... Que estão com o Joca, elas vão vindo diferente. Porque elas vão vindo com mais leitura, mais conhecimento, mais vontade de ir atrás. E é isso a minha grande experiência. O Joca mostra, então, que é possível mudar essa realidade? Como que é o impacto do jornal nas escolas que já adotaram o jornal? Então, a gente vê nas escolas que o jornal sempre quis fazer que ele não pareça uma obrigação escolar. Então, ele vem, e isso mesmo a gente consegue ver nas escolas, ele vem como uma grande festa. Então, o dia que chega o Joca, as crianças já estão... Nossa, quando chega o Joca, agora vai na classe? E as classes rendem muito mais. As crianças adoram. Então, usam na aula de português, na aula de geografia, de história. Porque, na verdade, são matérias interdisciplinares. Se você vai falar sobre as manifestações em Hong Kong, você pode falar de geografia, pode falar de história, pode falar de... pode até usar no português. Então, é na matemática, porque a gente sempre coloca os gráficos, mesmo falando de outras culturas. Porque, cada vez que acontece uma coisa em outro país, ou mesmo aqui, a gente tem editores mirins no mundo inteiro. Então, as crianças de outro país, por exemplo, em Hong Kong, falam da percepção deles. E conversam, assim, com as crianças aqui. Então, é um olhar de criança para criança, ou de jovem para jovem. Então, isso também ajuda no interesse. Então, a gente realmente vê que o Joca é um ponto alto nas escolas. É um ponto de interesse. Então, de vontade de ler mais. E tanto é que algumas escolas deixaram de usar um pouco o livro didático e usam bastante o Joca, que faz com que a criança se interesse mais. Claro, porque ela quer falar de igual para igual com o pai que está falando sobre o mesmo assunto. Em que disciplinas, por exemplo, o Joca tem substituído o livro didático no Brasil? Em português, bastante, né? Porque, de novo, é mais interessante você aprender o que é um verbo, o que é um sujeito, ou interpretação de texto, num texto atual. Que o meu pai está falando sobre isso, minha mãe está falando sobre isso, a cidade está falando sobre esse assunto. Eu também quero poder falar. Eu quero também trazer meu ponto de vista. E é isso que a gente quer. Então, a gente vê cada vez mais as crianças também falando de igual para igual e dando a sua opinião. Ela está aprendendo a formar a sua opinião, mesmo que diferencie com algum do adulto. Isso, sim, né? Isso que é o importante. O jornal, como é que ele é estruturado? Como que vocês escolhem a pauta? E que sessões atraem mais interesse das crianças? Ele vai mudando de acordo com o retorno que vocês têm das crianças? A gente faz as pautas. A gente lê jornais do mundo inteiro, para não ter também só uma visão aqui do Brasil. Quando você diz a gente, é você e sua equipe, que é uma equipe de jornalistas. Sim, uma equipe de jornalistas e de pedagogos. A gente também tem uma equipe de pedagogos que tem esse olhar também. Ou seja, é um projeto jornalístico-educacional. Educacional, para a gente também ter cuidado com o que a gente fala. Então, a gente junta, a gente lê jornal de todos os países, para não ter só uma visão. Para ter também a visão como é o pensamento em outros países. E a gente também tem muito retorno das crianças. As crianças vêm pedir. A gente também tem crianças que vêm para a redação toda semana. Elas trabalham ou elas têm a experiência delas de dormirim. Participam na reunião de pauta. Participam, mudam textos, mudam notícias. Às vezes ela fala assim, não, esse título não está bom. Vamos mudar porque as crianças não vão entender. Então, ela muda. Então, tudo isso a gente faz em conjunto com a criança. A gente sempre está nas escolas. A gente sempre está nas escolas trocando pauta, opinião. Tem várias sessões dentro que são feitas só por crianças. Então, tem o Repórter Mirim, que são reportagens de uma página inteira. Onde a criança... Quer mostrar para a gente a capa do jornal? Sim, onde a cria... Essa é a capa do jornal. E o Repórter Mirim vem aqui. Então, por exemplo, é uma página inteira onde essas duas crianças aqui, esses dois jovens, fizeram a reportagem. E a gente ajuda na linguagem, tudo. Mas eles fazem de cabo a rabo. A gente tem muito o canal aberto também. A gente tem onde as crianças fazem suas próprias perguntas. Os outros, todos os leitores, respondem. E depois tem uma psicóloga, uma terapeuta que responde. Então, é sempre assim. Sempre esse olhar com os correspondentes internacionais também. Então, é uma visão. E a gente tem as mesmas sessões que o jornal adulto. Então, fala sobre Brasil, mundo, esporte, tecnologia. A gente tem uma sessão que as crianças adoram, que chama Maluquices. Então, são reportagens, são notícias verdadeiras. Só que malucas, que fazem rir. Mas verdadeiras. Deve fazer um sucesso, né? Faz um sucesso entre as crianças. E esse, desculpa, esse é o balanço. Então, a gente traz coisas do mundo deles, só que também coisas sérias do que está acontecendo no mundo. Mesmo que a criança, mesmo tendo um olhar, nossa, eu sei o que está acontecendo. Mesmo do lado dela, além do interesse dela. E essas escolas, as que adotam o Jorca, assim, qual o resultado que vocês percebem? Não sei se já foi aferido em algum momento o resultado. Tem um impacto? Qual é o impacto? Como que ele se manifesta? O impacto é grande e rápido. Então, em algumas escolas públicas, a gente mediu isso pelas notas. Nas notas oficiais do governo, a gente percebe que as notas aumentam na média, de 15 a 20%. Porque a criança se interessa mais, ela lê mais, ela pesquisa mais, ela vai escrever mais. Porque a gente tem vários também exercícios. E o interesse, e a fala, principalmente a fala. A fala da criança é totalmente diferente. Então, ela põe postura, ela fala, não, eu não concordo. Ou, eu li no Jorca, eu penso desse jeito. E também vem o retorno dos pais. Onde muitos pais falam que, durante o jantar, a dinâmica deles mudou. Porque se fala sobre assuntos que foram lidos no Jorca, se debate, se fala opiniões. Então, muitas vezes, quando eu encontro os pais, eu falo assim, é a nossa missão, é isso, é ensinar a criança legional. Ensinar o porquê e como, e como interpretar. Quando você falou um pouco da resistência, a dificuldade de levar as escolas, assim, e você percebe que ela vem principalmente de quê? É um, talvez, a falta de um olhar, de um diretor, ou talvez é uma questão burocrática. O que é a dificuldade para você, por exemplo, expandir a circulação do Jorca? Então, você tem de tudo. Você tem primeiro de você ligar, você faz a ligação, gostaria de apresentar um jornal para criança. Um jornal para criança, a pessoa já desliga, né? Porque não está na cultura, não entende. Isso é cultura do país, né? É o quê? É muito diferente dos outros países? Não, não, não. Não estou falando que a cultura é diferente. É que não existe ainda. Não, a cultura de leitura, é isso que eu quis dizer também. A leitura é aqui, por exemplo, em comparação, como é que é a realidade, por exemplo, de imprensa para esse público em outros países? É muito diferente da do Brasil? Sim, porque já estão, talvez, na frente 50, 40 anos, porque existe na Europa, na Ásia, acho que o movimento até começou na Ásia, existe na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, existem em cada país de 3 a 10 jornais diferentes. Então, é uma cultura que já existe, já vem vindo. Então, com certeza, no começo também foi assim, difícil, né? Sim. Então, pelo contrário, acho que não, acho que o Brasil está recebendo super bem. Mas é isso, então, é a dificuldade de colocar uma coisa nova. No começo também era a dificuldade, os professores têm resistência, né? Porque a gente tem a resistência do ser humano, não mais uma coisa, não. Mas, depois, quando você conversa com os professores, fala, nossa, o jornal só me ajuda, só agrega, só facilita, né? Então, é um pouco essa resistência e depois também um pouco a resistência monetária, né? De tudo. Então, o meu sonho seria poder dar de graça o jornal para todo mundo, mas tem todos os custos atrás também, porque é um jornal físico, é um jornal impresso. Que nem eu falei antes, é importante ele ser impresso para a criança ainda, porque a criança, ela primeiro, ela recebe no concreto para depois passar no abstrato. Então, ela precisa disso, ela precisa sentir, ela precisa se sentir pertencente à sociedade. Nossa, é para mim, é uma coisa para mim, eu pertenço à sociedade e eu sou valorizada pela minha opinião também, né? Então, mas é mágico o que acontece. Então, não só como melhores notas, mas também como ações. Então, várias, quando a gente falava dos refugiados sírios, na Síria, a gente recebeu cartas de escolas e uma escola, uma escola pública, eu não lembro de onde, do interior, falou assim, os nossos alunos quiseram fazer um brechó com as roupas deles, levantaram 300 reais e deram para os refugiados em São Paulo. Então, é isso que eu falo, tanto no Joca, não é só entender, é entender, interpretar e agir. E é isso que a gente quer do cidadão do século XXI. A matemática, como a gente estudava, a física, as fórmulas, não estão todas no celular? E o jeito da gente interpretar o mundo, que é cada vez menor? Como que é? Como que eu interpreto os acontecimentos, certo ou errado? Como que eu... é isso, é virar um... é você se transformar num cidadão crítico e num cidadão com seus valores. Qual é o valor certo? Qual é o valor errado? O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Como esse líder está fazendo? É isso, isso assim, é o século XXI. O século XXI é você se colocar no lugar do outro, é você... É, ter essa empatia e agir, se conectar, né, e sentir que você está próxima, né? Exatamente. Em grupo, em time e vir com soluções. Tá ótimo. Stephanie, muitíssimo obrigada pela presença e pela conversa, foi ótima. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.